Caraca, olha que da hora, a gente conseguiu uma montaria de slime, cara, que da hora, olha que legal, cara, pua E pessoal, beleza? Bem-vindo de volta ao Terraria Pessoal, e hoje eu queria fazer algumas coisinhas com vocês, eu andei olhando na wiki e vi formas da gente summonar alguns bosses, alguns bosses bem interessantes Eu deixei até a receita aqui, pra gente dar uma olhadinha Tá aqui, ó, pra gente summonar o King Slime, o que a gente vai enfrentar hoje, hoje a gente vai enfrentar esse King Slime E é muito fácil summonar esse cara, rapaz, é só você fazer 1 rubi e 5 ouros, ele vai formar essa coroazinha aqui, tá vendo? E depois você coloca 20 gel, e aí ele vai montar o spawn do King Slime Vamos fazer ele rapidinho aqui, eu já monto ele, vocês verem como que ele é feito, quer ver? Deixa eu só vir aqui rapidinho, acho que ficou lá pra cima a coroinha dele já não É aqui que é feito? É nessa envio aqui, é nessa bigorna Cadê, 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 cadê? Ih, rapaz Aqui, ó Volta, volta Então, essa aqui, ó, gold, essa coroa, tá vendo que é 5 ouros, barras de ouros, né? E 1 rubi, eu montei a coroinha E agora, eu vou lá naquele altar, é... Naquele altar vermelho, sabe? Feioso E lá que eu vou fazer essa... esse negócio, esse spawn do King Slime Vamos lá fazer rapidinho Enquanto isso, eu queria mostrar algumas coisinhas que eu acabei fazendo pra vocês... É... pra vocês verem também Que foi... Hum... deixa eu tirar isso aqui Isso aqui, ó Uma staff, cara, muito louco que ela libera um minion Olha isso Um minion de abelha Cara, é muito legal, é facinho de fazer isso aqui É só você... é colocar alguns itens lá da... Que droparam da abelha, né? Ai, meu, foi demais E aí você faz esse staff muito legal, cara Eu acabei pegando outra coisa também Acho que nem tá aqui Eu devo ter deixado lá no... no baú, cara Mas era um tridente, muito louco Olha isso aqui, ó Isso aqui eu acho que eu já mostrei pra vocês Ó É... uma metralhadora de peixe, cara Muito louco E tem essa outra metralhadora aqui que é... Ela libera... abelhas, né? Muito legal Bom, vamos aqui rapidinho no altar E já fazer aqui o spawn, tá vendo? Eu preciso de 20 gel e uma coroinha E eu faço um King Slime Vamos enfrentar esse King Slime Vê se a gente pega os drops Eu lembro que eu... é... da última vez que eu enfrentei ele Acho que foi com o Vini, não sei Ele dropou uma cabeça Tipo um chapéuzinho de slime, cara Eu perdi aquele chapéu Eu não tenho ideia onde ele esteja E eu quero meu chapéu de volta Vamos lá No último episódio a gente matou o boss do cérebro, né? Ó a abelhinha atingindo o slime, ó Que da hora É... a gente matou aquele cérebro, né? O cérebro do Cachorro lá O Brian of Cachorro E ele dropou isso aqui, cara Isso aqui é uma nuvenzinha que ela dá dano nos móveis, ó Olha que coisa maluca E... ela dropou também Esse zumbizinho que fica atrás de mim aqui, ó Ele não serve pra nada, cara Só serve pra ficar... Aí, ó... chateando mesmo Beleza, então vamos lá Vamos spawnar o slime Vamos lá Deixa eu colocar... cadê ele? Deixa eu vim aqui Onde ele tá vindo? Ah, lá vem ele Lá vem ele Olha o bichão Morreu? Ai, meu Deus do céu Uai! E a coroa dele ficou aqui? Vamos lá Vamos tentar matar ele com a metralhadora Ai, ai, ai Toma! Ah, meu Deus! Ai, ai, ai! Ele solta um monte de coisa, cara Metralhadora! Ai, ai, calma Ih, começou a chover Ih, agora ficou bom, hein? Agora ficou bom Metralhadora! Aê, rapá! Boa! Deixa eu só pegar meu ioiu aqui pra dar uma... Limpada geral nessa galera Vamos ver se ele dropou o item que eu tô querendo Já tem faz tempo, cara Vamos lá E... Não, não dropou o item que eu queria Ele dropou um gel diferente Umas calças Isso aqui eu não sei do que se trata Mas ok Ele dropou um rook de slime Hum, vamos dar uma olhada nesse rook aqui Como é que ele é Hum, que legal, cara Será que gruda? Não, não gruda aqui Deixa eu ver aqui Ah, ele é fraquinho Ele só tem uma perninha mesmo Não Acho que ele tem duas perninhas Vamos olhar aqui dentro mais rápido Vamos lá É Ele só tem... Não, ele tem duas perninhas Ele tem três perninhas Olha que legal Que legal Então tem um rook agora de slime, cara Olha que legal Deixa eu chamar o Ronivon aqui E aí, Ronivon Agora vamos depositar tudo aqui dentro Ó Eu peguei algumas coisas também, cara Essa motosserra aqui já é clássica, né? É o que eu mais gosto Eu quero ver o que é esse negócio aqui Hum... Eu tenho algumas calças Eu acho que eu já tenho essas calças aqui Se eu não me engano Deixa eu colocar essas, vai Fica mais bonitão Deixa eu colocar meu rook de volta Porque o rook aqui do natal É o que há, né? Hum... É Peguei alguns peixinhos Vamos lá Deixa eu ver O que é isso aqui? Ele é uma... Slime Standard Equipável? Ah não Ah! Não acredito, cara Tem... Olha que... Olha que beleza, cara Será que ele mata alguém? Olha ele... Olha! Caraca, olha que da hora A gente conseguiu uma montaria de slime Cara, que da hora Olha que legal, cara Puts Que legal Que legal Deixa eu ver se eu trocar ele aqui Eita O que é que eu fiz aqui? Ah... Eu posso trocar Eu posso colocar isso aqui de volta Aí eu posso summonar ele Na hora que eu quiser, ó Ha ha! Muito bom, cara Muito bom Mas eu ainda gosto do meu Pequenininho aqui também, viu? Muito bom Deixa você aqui Ah... Eu consigo também De repente Eu vou até pintar ele depois Mas olha que legal, cara Que legal Que ficou Não Pronto Joga aí, meu dia Porque agora a gente tem... Olha isso, cara Que bonitinho Depois eu vou fazer uma casinha Só pras montarias, cara Ó Que da hora Que da hora Beleza, vamos lá então Em cima do nosso surpresa lá Vamos enfrentar mais um Eu tenho quatro aqui Eu tenho, inclusive É... Outras... Outras receitas de boss também, cara Aqui que a gente vai enfrentar Logo, logo Ó, a primeira Eu tenho essa aqui do Olhão de Catiúli Vocês já sabem Esse cara aqui Essa Lizard Power Cell Eu preciso pra invocar Tipo um golem, né Um monstrão Aparecer esse voodoo aqui Que eu matei E dropando uns bichão Ele vai liberar Acho que uma minhocona gigante Uma coisa assim Eu tenho um pra liberar a abelha Aqui, ó Esse aqui eu posso... Deixa eu fazer Vamos lá fazer o negócio da abelha, cara Já aproveitar Eu não vou matar a abelha hoje Mas a gente só... É... De repente a gente só faz ele Eu nem sei se vai funcionar Eu fazer ele ali, né Cara, mas que da hora, cara Olha que legal Não, eu vou com ele Ó Hihihihi Que legal, cara Olha isso Muito bom, cara Mas esse aqui Esse aqui é mais rápido E ele ataca, né Então... E é o nosso primeiro bichinho de estimação Mas eu já gosto do outro também O outro também é muito legal Bom, vamos vir aqui rapidinho Deixa eu ver se eu só consigo fazer Aqui, ó Consegui fazer Então isso aqui Ele vai sumonar a abelha, né Aquela abelhona Que a gente já enfrentou Eu tenho outros também Que inclusive tem alguns Até que falta recurso pra poder Mas é bem fácil, cara Eu olhei na wiki lá E... Lá mostra como é que a gente consegue fazer Ah... O... O spawn, né Esse negócio pra você spawnar os bosses Olha que legal Acho que ele não toma dano de queda Pode ser um dos atributos desse... Que legal, cara Que legal, que legal Beleza, vamos sumonar outro boss aqui Ih, a minha metral... Ih, opa Eu tô sem metralhadora E agora? Eu vou ter que ir na mana Ih, isso aqui vai demorar, hein Ah, não Ah, não Vou ter que ir no ioiô mesmo Porque senão Não dou conta, não Ai Ai Toma 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 Me dá meu chapéu Ih, meu Deus do céu Olha o tanto de bicho aqui, rapaz Olha os bichos aqui, menino Hi, hi, hi Boa Olha, sobrou um slime aqui ainda Sobrou outro Olha o tanto de slime Será que tá saindo chuva de slime? Não Acho que não Vamos lá Olha que legal Bom, vamos ver se a gente conseguiu os drops que eu queria Consegui um outro hook De... De slime Eu consegui isso aqui Você vai comprar capacete ninja? Não Não Haha Moleque Olha isso, cara Olha só o capacete ninja Que louco Que louco Que louco Caraca, velho Consegui um monte de coisa legal Mais bandeiras Eu consegui esse outro Isso aqui é usado pra gente craftar itens de slime Vamos enfrentar mais um Vamos chamar ele Ih, eu tinha que ter pegado minha arma, né? Eu vou de motosserra, cara Eu sou boladão Toma Toma Ih, eu não consigo pegar o motosserra nele Então vai disso aqui mesmo Deixa eu ver Caramba Será que eu consigo buscar mais outro item? Eu não sei se eu tenho outro item Pera aí Pera aí Vamos ver Agarra aqui Onde vão? Vamos ver se tem algum item aqui pra mim Onde vão? Caramba, eu tô sem arma, cara Eu vou lá em casa Buscar uma arma Pera aí Pera aí Pera aí que eu vou Pera aí, rapaz Me espera aí que eu vou buscar uma arma aqui rapidinho Vou pegar você E o bichão entrou aqui dentro de casa Pera aí Olha o bicho brotou aqui, cara Eu vou pegar a minha sabre de luz, cara Ai, ai Toma Ai, vou morrer Eita Toma Ai, não posso morrer não Vai, mata ele Mate ele, bichinho Ai, 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 ai Caraca, quase que eu morri, cara Você viu isso? Deixa eu ver que eu consegui Mais um Hulk E mais uma calça E nada do meu capacete E nada do meu capacete Deixa eu tirar isso aqui, então Cara, mas a minha espadinha é tão bonitinha Só que tá 24 de damage Eu vou pegar uma arma boa aqui Hum, deixa eu pegar essa arma aqui, vai Essa arma, ela tem 30 Ok Uma boa arma Esse foi o cetro que eu acabei conseguindo, ó Olha que legal Só que ele tem 12 Então ele não é tão bom Mas é bonitão, cara É bonitão E essa aqui A minha arma de peixe Que tem Que tem 18 Cara, que legal, cara Eu vou deixar esse negócio de chuvinho aqui, cara Ai, eu tinha um Um negocinho de De mana, né Ah, eu posso pegar um arco Acho que eu vou pegar um arco Deixa eu ver Esse arco aqui Ele tem 20 de damage Um bom arco E esse aqui Ele tem 26 Ok E esse aqui Quanto tem 19 Vou pegar um arco Vou enfrentar O último boss agora Última vez que a gente vai enfrentar ele Espero que agora Eu consiga Dropar Ué, por que que tem mais moedinhas aqui pra mim É, dropar O Como é que é o nome? O meu capacete O meu chapéuzinho Ou até uma plaquinha Acho que é só o capacete Eu quero o capacete Vamos lá Mais um boss Boa E nós vamos de arco Ai, para Nós vamos de arco nele agora Eita Arco de abelha Arco de abelha Toma 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 Ai, ai, ai Toma Hehehe Abelha em você, rapá Abelha em você, rapá Abelha em você Toma Tá acabando Ai, gruda aqui Abelha Abelha Toma aqui, rapá Aí, ó Ih, hu Hehehe Legal Vamos ver se eu consegui o meu capacete Não consegui Consegui outro capacete ninja E outro Hulk Mas não dá nada Não dá nada Porque a gente tem isso aqui, ó Isso aqui é melhor que qualquer coisa, cara Hehehe Consegui mais uma poçãozinha aqui Da hora, cara Muito bom Muito bom Ih, rapá Tem um monte de coisa aqui ainda Que eu não peguei Olha isso Olha isso aqui Cara Que legal Que legal, ó Hihihi Muito bom Bom, pessoal Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Olha que bonitão que eu tô Ninja Com capacete Com essa montaria super legal Eu quero conseguir o máximo de montarias que eu puder Porque isso aqui é muito legal, cara Olha isso Olha que da hora Olha que da hora Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de deixar o teu gostei Comenta aí O que vocês acharam do vídeo No próximo vídeo a gente vai enfrentar um outro boss Né Vai que a gente encontra mais montarias Sei lá E eu tô com meu motosserra de peixe aqui, ó Hihihi Beleza Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Deixa o gostei Rapidinho Deixa aí Nos comentários também O que você achou do vídeo Beleza Então é isso Grande abraço Tchau Morreu? Aaaaaaah É, tá escuro Tudo escuro Tudo escuro Tudo escuro É, tá 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 escuro